A postagem realizada na página oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais rendeu curtidas e muitos comentários. A publicação informou, alguém pode avisar a tia May? Após a luta contra o Dr. Octopus e o Duende Verde, o nosso herói precisou de uma ajudinha. No nosso multiverso, estamos sempre prontos para ajudar. Em caso de emergência, faça igual ao Homem-Aranha. Ligue 193. Os internautas especularam sobre o que teria acontecido com o super-herói. Nos comentários, um internauta cogitou a tia dele acabou e ele precisou sair de cena em segurança. Outro até considerou, você percebe que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é brabo quando eles têm que salvar o Homem-Aranha. E não é que teve gente que duvidou se este seria mesmo o super-herói? E comentou, desfalque certo na carreta furacão, vai fazer falta. Já o internauta Erick Barcelos acertou em cheio. Heróis ajudando o herói. A notícia circulou, viralizou e o jornalismo do super-canal apurou. Chegamos na cidade de Piuim, em Minas Gerais. E claro, desvendamos o mistério com a ajuda do secretário de Cultura e Turismo, Thiago Santos. Olá telespectadores do jornal, aqui Thiago, secretário de Cultura e Turismo de Piuim. Na noite de ontem, vinculou aí nas redes sociais duas fotos do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais resgatando o Homem-Aranha. Essas fotos aconteceram aqui durante o nosso evento Natal Musical de Piuim. E o soldado Queiroz, do Corpo de Bombeiros, vai explicar um pouquinho sobre essa campanha educativa do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Obrigado secretário, olá a todos. Acompanhando de ontem, dia 21, foi a oportunidade de todos os jovens de conciliar a popularidade recente do super-herói Homem-Aranha, com a necessidade de fomentar o uso correto dos canais de acionamento das equipes de urgência e emergência, do canal 193. Ultimamente, a população vem acionando a equipe, pelo Instagram, pelas redes sociais, sendo que o canal de acionamento é o 193. Então, nós convidamos o Homem-Aranha que estava presente no local, animador de evento, da empresa Polomania, para que ele pudesse ajudar a gente com a simulação de ocorrência atendendo o super-herói, porque se é tão super-herói que você já ajuda, tem que tirar a nossa e sair do lance. Homem-Aranha passa bem, em segurança, e o belíssimo Natal iluminado da cidade mineira, com várias atrações, prossegue em grande estilo.